Música Dois jogos foram realizados aqui no Ecoestádio Pedro Roberto. Na partida preliminar, o Chivas jogava pelo empate, mas quem venceu foi o Vila Nobre, que goleou pelo placar de 3 a 0 e está na semifinal. No segundo jogo do Ecoestádio, quem tinha a vantagem do empate era o Jaunafe, mas nem foi preciso utilizar. O time rubro-negro derrotou a forte equipe do Manchester por 2 a 1. Agora, as quartas de final do Campeonato de Futebol Amador da Série B 2019 de Fazenda Rio Grande fazem parte do passado para o Jaunafe. O gol de falta marcado pelo jovem atacante Heldo abriu o placar. Ele mandou a bola com precisão no ângulo direito do goleiro Marcelo. A gente veio fazer um trabalho meio forte, então a gente está trabalhando para isso e vamos em busca do título. O time sofreu uma pressão depois de fazer o gol de abertura. É lógico que o adversário vai para cima em busca do empate. Aí vocês fizeram um jogo inteligente, deram o bote certo e fizeram o segundo gol. É, eles vêm na pressão, eles precisavam da vitória e nós com o empate já se classificavam. Nós já saímos na frente, então a gente só cadenciou. Na segunda bola que a gente teve, nós matamos o jogo. E ainda teve a chance do terceiro ali, se o goleiro não interviesse na jogada e recebeu ali até o cartão vermelho no final do jogo. É, ele foi juvenil, né? Deu uma chegada que não precisava, então a gente veio fazer um trabalho e a gente mereceu essa classificação. Agora, vem as semifinais, você vê que é o jogo equilibrado e nos 90 minutos não tem mais aquela vantagem de quem foi melhor, teve melhor campanha na primeira fase. Agora é detalhe que decide a partida, Heldo. É, agora é uma bola. Agora é mata-mata, perdeu, tá fora. E a gente vai em busca da vitória. É uma bola que a gente vai se classificar e buscar o título. Como o time retornou a competir este ano, o Jaunafe não estava cotado para chegar às semifinais. Mas o técnico Adaldo Souza aponta a entrega do elenco como responsável pela boa campanha na Série B. O que a gente fez aí no começo do campeonato, o nosso time não era um time para se acreditar. E chegar e jogar do jeito que nós jogamos hoje aqui, cara. E nós temos, temos cara muito bom, muito bom, bate muito bem na bola. Uma bola parada a gente pode esse jogo. A gente ganhou vários jogos com uma bola parada. Eu acredito que o nosso forte seja isso também, tá? E isso pode acontecer. E na próxima fase tem alguma estratégia assim diferente, fora esta da bola parada, Adaldo? Olha, a gente sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa, a gente sempre procura conversar com o pessoal. O problema é conseguir implantar isso na cabeça da rapaziada, né, cara? Porque tudo depende do treinamento, né? E treinamento a gente não tem tempo para isso hoje no momento, né? Então a gente passa alguma coisa para eles. Quando eles assimilam e conseguem fazer, a coisa acontece. Mas sempre tem alguma coisa diferente, uma jogadinha ensaiada, alguma coisa assim. Muitos times bons ficaram já no meio do caminho. O Pinheiros, o Ajax, se não me engano. Verdade, verdade, verdade. Para você ver, hoje o Pinheiros terminou o campeonato no geral líder. Não perdeu nenhum jogo. Na hora de ganhar, infelizmente, aconteceu de perder, né? Está fora. Nós estamos aí brigando, empatando, ganhando e estamos chegando. Dalton, a camisa do Jaunafe vai pesar no final na hora da reta decisiva do campeonato? Isso é uma pergunta boa, na verdade, sabe? Porque a gente briga muito, cara. A gente briga muito. Nosso time é um time, assim, de muita família, muita parceria mesmo, na verdade. A gente, dentro do vestiário, o vestiário é tudo, né, cara? Eu acho que o vestiário ganha o campeonato e isso é uma coisa que a gente passa muito forte para o jogador. Que esse time nosso é um time de guerra mesmo, de guerra. Chega no final, a gente cresce pra caramba. O nosso time fica muito forte e acredito que vai favorecer, sim. A camisa vai nos ajudar, sim. Resultados das quartas da final. Chivas 0, Vila Nobre 3, Jaunafe 2, Manchester 1, os dois jogos realizados no Ecoestádio. Operário União Nova Fazenda 2, Ajax 2 e Pinheiros 0, Aliança 1, jogos realizados no Parque Verde. Próximos jogos pela semifinal. Vila Nobre e Operário União Nova Fazenda e no segundo jogo Aliança e Jaunafe. E aí